Segundo Jamborim Nacional Qual é o tema do Segundo Jamborim Nacional? Desenhando o seu sonho Desenhando o meu futuro Desenhando o seu sonho Quantos exploradores estão inscritos no Segundo Jamborim Nacional? Mil inscritos Há mais de mil tal explorador sei Mais de mil Vamos aluar Contar os nossos sonhos Senhor Para ver você sorrir E colore Para tornar o Jamborim Jamborim No melhor do mundo Oh, Senhor Desenhando o seu sonho Oh, amor Desenhando o seu sonho Oh, Senhor Desenhando o seu sonho Oh, amor Desenhando o seu sonho Oh, eu vou Desenhando o seu sonho Oh, amor Desenhando o seu sonho Chefe, escuta, vai dar o seu melhor Me ensinando a ser Um senhor empreendedor Para o futuro Brilhar pra ti e pra mim Também Temos feito Podes crer E rosa E rosa Chefe, escuta, vai dar o seu sonho